Não sei se isso vai dar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso mundo é de hoje E mesmo que ele fosse Faria tudo de novo E ainda que pareça louco Mas ouve Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós os dois sabemos Que eu não quero mais ninguém Dá-me só tua mão e deixa o lar Quero te dizer bem do que o sol é Só não admito que já estou Presa nesse amor Para não te assustar mais Mas quando os teus olhos vejam a minha boca As minhas pernas ficam sem força Não tem como deixar de te amar Piscam-me o olho assim Ai, olha só pra mim Ai, olha só pra mim Gosto quando olhas pra mim Gosto quando olhas assim Eu quero ir até lá Onde? Onde assuntos podes me levar Pintar esse momento Pintar esse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós os dois sabemos Que eu não quero mais ninguém Não é água com açúcar Que resolve a discussão Ai, 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 ai Doe-me até no osso Quando sinto que nós não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpa se eu disse algo que te magoou Mira, queremos Mira, queremos E os dois Depois desta briga fazemos as pazes Amor, beijo daqui Amor, beijo dali Abraço bem apertado Ninguém mais quer sair Vocês aí em casa Vocês Onde assuntos podes me levar Pintar esse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós os dois sabemos Que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem E nós os dois sabemos Que eu não quero mais ninguém Sei Que eu não quero mais ninguém Eu sei que vai correr bem